Simone e Simária. A dupla se desfez, mas infelizmente as tretas continuam entre as irmãs. Desta vez, por haver falado demais da irmã, Simone está acionando os tribunais para deletar coisas que falou da irmã. Pois é, né, gente? Isso que dá a falar demais, não ter filtro, agir por impulso. Depois tem que pagar as consequências, né? Pois é, minha gente querida, pra quem não me conhece, eu sou a Fla Fla e estarei aqui com vocês todas as semanas, trazendo as melhores notícias sobre o mundo da celebridade e vlogs e também estarei cobrindo o BBB23 pra dar aquela diferenciada aqui no canal. Então, minha gente, se vocês ainda não são inscritos, já façam a inscrição pra dar aquela forcinha aqui pro canal. Deixem o joinha e ativem as notificações, assim vocês não vão perder nenhum lance aqui do Fla Fla Vlog. Aproveitando aqui pra dizer a vocês que amanhã à noite, às 10h30 da noite, eu estarei fazendo um live aqui no canal. Vocês estão convidados a assistir o BBB23 comigo, vocês que gostam de reality. Não se esqueçam, amanhã às 10h30 da noite eu estarei aqui, será um prazer tê-los aqui assistindo o BBB23 comigo. E aí a gente vai trocar ideias, dar nossas opiniões, vamos fazer aquela resenha aqui no canal, tá bom, minha gente? Bora agora às notícias. Antes de falar sobre a situação de Simária detonando a irmã e agora tá tentando deletar o que falou, vamos voltar aqui a uma entrevista que causou muito polêmica. Uma entrevista recente no Domingão do Hulk, acho que foi no domingo, dia 15, onde a Simone foi entrevistada pelo Hulk. Pois é, gente, tristemente a cantora revelou que não está mais tendo contato com a irmã, pois foi bloqueada nas redes sociais. Pois é, gente, ela aqui tentando disfarçar os rompantes da irmã. Na verdade, o que acontece é que a vida da gente é feita de ciclos, e o meu e da minha irmã chegou. Ela não queria continuar mais cantando, e ela tá muito feliz da forma que ela tá, com os filhos dela. Coisa que ela gosta muito, e eu continuar cantando, como eu sou Simone. Pois é, gente, a Simone aqui está tentando justificar a irmã, dizendo que a irmã queria ficar como dona de casa, cuidando dos filhos, e que ela queria continuar dando seguimento à carreira dela como cantora. E a gente sabe que não foi bem isso, porque a Simara queria seguir como cantora, só que já não queria cantar com a irmã, pois elas estavam se desentendendo muito, estavam tendo muitos problemas, diferentes opiniões, enfim. Eu entendi que a música me move, é meu combustível de alegria, eu amo estar no palco e receber carinho do povo. Eu não conseguiria parar, contou ela. Depois da revelação de Simone, a Simara decidiu tomar uma atitude que quase ninguém estava esperando. Então, gente, depois que a Simone falou isso no Domingão do Hulk, a Simara decidiu acionar a justiça para retirar do ar uma entrevista que ela concedeu ao Léo Dias no ano passado. Essa entrevista foi dada logo após aquele desentendimento que elas tiveram no programa do Ratinho. Isso foi em junho do ano passado. Então, gente, parece que rolou aqui um peso de consciência, né? Porque, na realidade, elas brigam, elas têm desavença. Mas a Simone tenta sempre não expor a situação que elas enfrentam na vida pessoal, né? As divergências. E, ao contrário da irmã Simone, a Simara, sempre quando pode, tenta detonar a irmã em entrevistas, em posts nas redes sociais, enfim. Essa é a grande diferença entre as duas. Elas brigam, elas se desentendem. A gente não sabe realmente quem tem a razão, né? São pontos de vista diferentes. Mas essa não é a questão. A questão é que Simone sempre tenta justificar e não expor a irmã. Enquanto a irmã Simária não tem filtro, age por impulso, expõe a irmã, detona a irmã publicamente, sem pensar nas consequências. Agora aí ela está tentando acionar os tribunais para poder retirar algo que ela falou detonando a irmã numa entrevista com o Léo Dias. Eu vou contar aqui para vocês. Vou relembrar vocês. Eu sei que muitos de vocês já viram, mas muitos de vocês ainda não viram essa entrevista que foi dada ao Léo Dias no ano passado, em junho do ano passado, onde a Simária detona a irmã Simone. Então, na entrevista, ela lembrou o início da carreira e a decisão de seguir carreira solo. Ela se diz, uma empreendedora, eu vejo lá na frente. Deus me deu esse dom. Começou a explicar a famosa que ainda expôs Simone. Nada humilde, né, gente? Eu vejo lá na frente. Quer dizer, ela vê lá na frente e a irmã não. Quer dizer que a irmã não tem essa capacidade de uma visão futurista. Então, ela continua aqui. É tanto que quando a gente estava fazendo um sucesso com o forró do Moído, a gente estava explodida no norte e nordeste. E eu disse para a Simone, junta teu dinheiro que nós vamos fazer carreira solo. E ela, Pelo amor de Deus, não. Ela ficou com medo. Disparou-se, Mário. Então, ela está dizendo aqui que ela já pretendia fazer carreira solo desde esse momento. E que a Simone tinha medo de fazer carreira solo. Queria continuar seguindo com a dupla. Isso até pode ser verdade, né, gente? Mas ela não deveria tentar de crescer diante da irmã. Ainda mais assim, numa situação, numa entrevista com o Léo Dias, né? Uma entrevista, assim, pública. Expondo a irmã, quer dizer que ela é forte, a irmã é fraca. A irmã depende dela para fazer sucesso. Basicamente, é isso que ela quis dizer. Aí, ela finaliza aqui a entrevista com o Léo. Se eu tivesse pegado essa pilha, onde é que eu estava com ela? Nós estávamos onde? Fazendo 40 shows por mês, sofrendo. Hoje, Léo, você conta nos dedos artistas que são donos da própria carreira. Disse Simária na conversa, mostrando que a decisão de seguir a carreira solo partiu dela. Como eu falei antes, pode até ter partido dela essa decisão. Eu acredito que sim, que elas tenham divergências de diferentes pontos de vista. Mas para que expor a irmã dessa maneira? Tentar crescer em cima da irmã. Agora aí, ó, está tendo que pagar a justiça para acionar os tribunais para tentar retirar uma entrevista que ela deu. E certamente agora, quando ela vê a irmã ainda continuando um sucesso e ainda assim tenta protegê-la sempre que pode, né, justificar as coisas que ela fala. E ela agora está tentando acionar os tribunais para retirar essa entrevista, né, gente? Quando a mente não pensa, o corpo padece. Então, gente, deixa aí a opinião de vocês sobre essa treta entre Simone e Simária, essa situação que ela está tendo que acionar os tribunais para retirar algo que foi falado numa entrevista com o Léo Dias. Um beijo grande no coração de vocês e vejo vocês no próximo vídeo.